Eu sou a professora Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E nós estamos aonde? Diretamente dos estúdios do SampaCast, aqui na Feira do Empreendedor. E aqui, gente, está cheio de novidade, inovação, informação, muita coisa acontecendo. E hoje eu estou aqui recebendo mais um convidado especial, que é o comendador Hector Silva. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as delícias e os desafios de empreender aqui no Brasil. Tudo bom, Sr. Hector? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela atenção, mas antes de mais nada eu peço desculpa por estar de óculos, que eu fiz uma cirurgia quinta-feira, certo? E pedi licença para o meu médico para estar aqui na Feira do Empreendedorismo. Então, nós que agradecemos, não tem nada que pedir desculpa, que o senhor, mesmo operado, está aqui com a gente. Muito obrigado pela atenção. Vamos lá, Sr. Hector, conta para a gente um pouquinho da sua experiência profissional. O senhor hoje é um, não digamos que o senhor seja um empreendedor, mas um grande empresário. E como que o senhor vê o empreendedorismo aqui no Brasil? Bom, deixa eu apresentar-me primeiro um pouco da história nossa. A nossa corporação é uma multinacional que atua em 120 países. A última filial que nos abrimos foi em Dubai e na Bolívia, na área logística. Nós temos, dentro do que a gente exige justamente, são ter ética, honra, simplicidade, humildade, certo? Experiência, qualidade, certo? Em tudo que a gente faz. Pelo menos o que eu aprendi, que a ética e a honra a gente traz dentro de casa, se junta justamente com a parte profissional e forma o caráter dessa única pessoa nas duas formas. Então, a gente tenta passar isso para todo o meu pessoal, tanto aqui como fora. É lógico que tem as suas diferenças educacionais. Não vou falar culturais, porque para mim, culturais é educação. Então, aí uma coisa. A diferença que tem todas, justamente, em termos de dados multinacionais, eu briguei muito aqui no Brasil por causa disso. Que, por exemplo, vou botar um exemplo. A Ford, ela é fora do Brasil, qualquer lugar que ela vá, é Ford S.A. Você chega no Brasil, tem que virar limitada. Então, você imagina uma empresa que fatura 3 bilhões de dólares a nível global. 3 bilhões, desculpa. 3 bilhões de dólares a nível global. Sim. Você chega num país como o Brasil, que não fatura isso. A receita federal não vai deixar. Então, ela vira, no Brasil, você conhece cinco formas. Que é virar uma microempresa. Certo. Uma limitada, uma representação, um consórcio ou uma holding familiar. Sim. Você sai fora do Brasil, mas na Argentina, a Argentina não é uma Ford limitada. É uma Ford S.A. Sim. Você vê como foram as características diferentes. Então, eu briguei muito. Porque, no início, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu queria que eu virasse representação. Falei para mim jurídico internacional. Não posso. Como? Não posso. Eu sou dona da empresa, vou virar representação. E eu conheço a empresa no Brasil, que ainda está com isso no Brasil. Então, a questão da documentação seria um entrave. Uma coisa que o senhor percebeu. Com certeza. Tem muito entrave jurídico, além que eu tenha insegurança jurídica muito grande. Por quê? Desculpa entrar nisso, mas no Brasil, você não tem uma política de Estado. Eu digo que sempre a política de Estado que eu conheço é o SUS. Sim. Porque a política de Estado funciona assim em todos os países. Não adianta comparar com a Alemanha, com a Europa, até com o Chile. Não adianta comparar. Não adianta. Porque é o seguinte. A política de Estado, independente do governo que entra, ele continua com as coisas boas que ficaram. No Brasil, não. É quatro anos, muda tudo, contrato no Vale, está tudo isso. E eu nunca vi num lugar que você... Eu comecei a ver isso, que no Brasil, cada coisa que se constrói ou se aprende, dura quatro, cinco anos, depois para, para construção civil, para quatro, cinco anos e depois para. Só daqui a 15, 20 anos que o povo está derrubando as situações. E realmente, o senhor está tocando num ponto fundamental, que é essas oscilações. O quanto que a gente sofre com as oscilações, tanto na parte política, como na parte econômica também. Então, projetos são parados. Isso até me lembra aquela coisa do sebastianismo. Quando o Dom Sebastião voltar, as coisas acontecem. Por isso que quando eu cheguei no Brasil, eu falava assim, olha, o que eu fui criticado. E depois que passou dois, três anos, todo mundo só estava certo. Eu falava assim, no Brasil, o universitário brasileiro é funcional. Mas sabe a regra de três, imagina a regra de quatro. Aí, a ONU veio falar a mesma coisa, depois veio o BID, depois veio o BGE, e depois veio todo mundo falar. Hoje, todo mundo vira o brasileiro universitário. Porque eu nunca vi, já vi casos, acho que uns cinco antes da pandemia, se havia arquiteto, um engenheiro, comprar um lanche no McDonald's e contar com os dedinhos. Então, outra coisa que eu falava, e é de fato, que a mão de obra brasileira é má qualificada. Porque para qualificar uma única mão brasileira, demora de cinco a quinze anos. Uma única mão de obra. Eu falei, eu falo, eu segui para todo o pessoal. Escuta, meus funcionários executivos lá fora, tem duas, três faculdades, falam três idiomas, e aqui. Agora, eu estou tentando, olha, agora eu estou tentando justamente pegar meu executivo. E não somente a parte de baixo, totalmente, que chega no meio de fazer uma videoconferência. No meio, sabe o que eles falam? O quê? Né! Olha, eu fico assim abismado, eu fico assim, não pode acontecer isso. A falta de preparo, a falta de linguagem adequada para se expressar. Todo mundo fala, a Ford foi embora, mas a Ford foi embora, foi dada uma desculpa para o inglês ver. Mas eu conheço o presidente, inclusive, recebi um comunicado no domingo, o presidente da Ford, juntamente com o senhor para a América Latina, ele está estudando para ver se retornam para o Brasil, independente do que ficou, também, mas eles falavam, só a gente vai voltar enquanto o governo brasileiro e todo mundo qualificar a parte de eletrificação dos veículos, o que você não tem. Imagina a senhorita, eu estava pensando em trazer a parte do lítio, do maior exportador de lítio que é o Chile. São três países que chamam de triângulo, que é o Chile, a Argentina e a Bolívia. E a Bolívia. O Chile tem como trazer o lítio, só que é o seguinte, no Brasil, quando eu falo, ah, mas o Brasil tem lítio. Não é que o Brasil, as empresas que vêm de fora não querem saber se tem ou não tem. É verdade. Sabe o que tem? Eu, por exemplo, eu comprei o celular sem nenhum aplicativo, mas o celular está funcionando. Aí depois eu chegar, como empresa, botar o aplicativo. O que se espera, digamos, no caso do lítio, já está pronto, já está pronto. Hoje, para montar uma fábrica de lítio, é 8 bilhões, não é 8 bilhões, 8 bilhões de dólares. E como é que vai investir com essa mão de obra? Desculpa, perdão. É 800 bilhões de dólares para montar uma fábrica de lítio. É muito dinheiro. E para montar a fábrica de logística reversa e a parte de reciclagem, mais 800 milhões de dólares. Nossa, é muita grana. Me diga, que governo vai colocar ou que empresário vai colocar isso? Isso. Então, o senhor está falando da questão do risco, não é? Isso é muito importante, a gente trazer essas informações, até para que a gente tenha uma visão desse cenário, não é? Porque, às vezes, quando a gente pensa, ah, eu vou empreender, eu quero empreender, mas as pessoas não têm noção... Com certeza. ...do quanto é importante estar preparado, não é? Conhecimento é tudo. E, em cima do que o senhor também falou de empreendedorismo, eu vou explicar o seguinte. No Brasil, eu percebi o seguinte. Você, qualquer um, quer empreender. Até uma dona de casa quer empreender. Eu lembro que vi muita gente comprar aquele TPWare, lembra? Sim, sim. Ah, empreende, pá, pá, pá. Mas só que eu digo o seguinte, se você não tem conhecimento de organograma, cronograma, financeiro, contabilidade, enfim, etc., não adianta. Aqui é o seguinte, o pessoal, um motorista de caminhão, que trabalha em uma empresa, decide comprar um caminhão e quer montar uma empresa de logística. Sem ter conhecimento administrativo. E o restante, né? E o restante, tudo isso. E aqui ninguém dá essa capacitação. Só vai dar capacitação, sabe quando? Quando a empresa está quase afundando, está com problema, e aqui você tem problema em cinco anos. O problema que é o pensamento também dos empreendedores brasileiros, é que eles pensam, você conheceu no Brasil? Não. Não. Uma empresa, você tem que pensar já para você crescer. E quando você crescer, não morrer na praia em cinco anos. Exatamente. Sabe o que é para a tataruga? A maioria pensa isso. E outra, você tem também, como eu falei, a segurança logística. Segurança legal, jurídica. O problema que você, que sempre, às vezes, também eu criticou o Sebrae, justamente por isso, porque, por exemplo, há 25 anos que não usa o lerite de papel. É, exato. Exato. Eu uso, a parte do lerite, meu, é digital. Lembra? O senhor também inovou, né? Ou seja, o senhor também inovou para trás. Não, 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 porque a gente não utiliza. Sabe a parte do lerite, que é do cartório digital? Isso. Da consulta digital? Isso já existe há mais de 20 anos fora. E é fundamental nós estarmos antenados, né? Comendador, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas foram preciosas essas informações. Porque, na verdade, o empreendedor, ele tem uma visão muito estreita. Se me permite mais um, dois minutinhos, rapidinho. O empreendedorismo lá fora, para ser rápido, como eu tinha comentado anteriormente. Por exemplo, eu dava um caso. Em Israel, a pessoa fica sabendo, a contabilidade fica sabendo tudo o que tem que saber antes de empreender. E o governo, por sua vez, ele entra, se ele tiver dois mil dólares, ele entra e ajuda ele, tipo, um vale silício. Se, por um caso, ele falir, não tem problema. O governo pega, vê que a ideia é boa, ele aplica mais dinheiro até conseguir. Não importa se for cinco, dez vezes, ele aplica. No Brasil não acontece isso. Não acontece. E tem que ser isso. E tem que ter, por exemplo, eu não vejo ninguém ensinar direito internacional, mínimo possível, e contabilidade internacional. Porque se ele quiser empreender e ser conhecido fora do Brasil... Tem que saber, tem que se informar. Além disso, eu acho que o Brasil quer ser um país globalizado. Sim. Agora, infelizmente, não acontece. Não é que aconteça. Então, eu acho que as pessoas que querem empreender têm que ter o mínimo de conhecimento administrativo. Isso, é verdade. E financeiro. Financeiro. O que é isso que não tem? Ah, comendador, a gente teria horas para conversar aqui, porque o assunto é importante. É amplo, é muito amplo. E faz toda a diferença para quem pensa, quem sonha em empreender. Tá certo? Agradeço muito a presença do senhor. E numa próxima oportunidade, com certeza, a gente vai dar continuidade nesse assunto. Com certeza. Tá certo? Muito obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Foi? Ah, é tão rápido, a gente quer falar, né?